Olá gente, sou a mediadora Viviane e vou falar um pouquinho para vocês sobre essa exposição aqui, a antiga padaria do presídio, né? Aqui falam sobre aquisição, o preparo e o consumo. Aqui também eram feitos pães, né? O forno original da época era produzido em torno de mil pães por dia, né? Aqui são as maceiras, onde era o preparo da massa dos pães, né? É isso, espero que tenham gostado. Venha conhecer o Recones e o Elia Grande. Beijo!